Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui. E não é que o canal Robertando chegou a 10 mil inscritos? Um projeto, assim, super simples, que na verdade é um passatempo de um senhor de meia-idade, um 10% de visão só, que começou meio terapêutico, né, pra se recomeçar, se recompor a morte de um grande amigo que faleceu aqui em casa, literalmente, e agora virou um projeto de pré-aposentadoria, né? Vejo a hora de me aposentar e poder me dedicar. Só que é um canal solo. Outro dia alguém me sugeriu ah, você podia fazer uma live quando conseguisse os 10 mil inscritos. Eu faço tudo sozinho, gente, dá pra ver até pelas miniaturas, né, que não são miniaturas bem feitas, elas são miniaturas feitas por um deficiente visual, mas eu acho que é esse o caminho do canal. Eu não consigo fazer uma live porque teria que coordenar, eu nem sei como fazer e teria que coordenar uma série de leituras que eu não consigo e eu não tenho equipe, eu sento aqui e falo. Mas eu agradeço muito a sugestão da live, agradeço muito as pessoas que sempre visitam o canal, que apreciam a qualidade, tá? Eu não tenho vinheta porque eu não gosto de vinheta em canal nenhum, porque eu quero ver logo a crítica. Hoje só que eu tô falando um pouquinho mais porque eu tô agradecendo, muito feliz pelos 10 mil inscritos, tá? Agora é esperar que tenha 10 milhões de inscritos. Eu sou um pouco modesto também. Pra comemorar esses 10 mil inscritos, eu vou falar sobre um filme daquela série de terror do canal Hulu, que tem na HBO Max, alguns deles, que é uma série que chama-se Into the Dark. Ela é uma série, mas ela é uma série de filmes independentes, né? Cada filme de terror ou terror comédia e tal, refere-se sobre a uma data comemorativa. Nesse caso aí, o Into the Dark era só uma brincadeira. É que é em homenagem, ou tematicamente se refere ao 1º de abril. Eu acho aquela série, na maior parte das vezes, aquela antologia, melhor dizendo. Eu acho aquela antologia, na melhor das vezes, de fraca pra medíocre. Esse aí até que é bonzinho, mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, pra gente chegar logo mais aos 10 milhões. E curtir os vídeos, compartilhá-los, tá? E eu tô muito feliz hoje de estar gravando esse vídeo depois de ter recebido a notícia dos 10 mil. Então é assim, começa com um carinha de óclinho, que na minha época, nos anos 80, aquilo era a definição de um nerd, né? Ele parece um nerdzinho dos anos 80. Aliás, visualmente, quando ele chega no hotel, todo cheio de neon, visualmente parece um episódio dos contos da cripta dos anos 80. É um tipo de terror e comédia. Não é uma coisa que eu seja muito fã. Eu gosto de terror, mas esse aí tem esse misto. Eu não ri, mas consegui perceber valor no filme. Então começa com esse mocinho, né? Dirigindo, conversando com a irmã dele pelo telefone, que não quer ir ao casamento. Ele não quer se encontrar com a família, porque vai casar lá alguém. Mas esse alguém que vai casar, essa moça, já fora namorada dele e o deixou. Só que aí a gente conhece um lado da personalidade dele, que já é muito importante pro filme. Ao mesmo tempo que ele é esse cara controlado, você vai ver depois que ele tem mania de limpeza e tal, ele é um troll, ele é um hater. Ele tem uma personalidade forjada na internet que ele faz aqueles discursos de ódio. Tomara que você morra e tal. Então ele é um protagonista que você começa já não gostando. Ou pelo menos eu já não gostei. Não gosto de comentário mal educado, não gosto de fazer essas coisas na internet. Esse cara vai parar em um hotel onde há duas pessoas só, tá? O Chester e um motorista de caminhão, ou um cara lá que aparenta ser motorista de caminhão, ou motoqueiro, motoqueiro, na verdade. Super também, anos 80. E esse atendente do hotel, que chama Chester, ele parece, sei lá, como se o Coringa tivesse perdido a função de vilão e fosse trabalhar de atendente de hotel. Porque ele começa a fazer várias brincadeiras, piadas de mau gosto, mas aquelas pegadinhas de trancar no quarto e tal. Na verdade, logo você percebe que as personagens são faces da mesma moeda. Um faz as pegadinhas e as malandragens e as coisas horrorosas na cara, e o outro faz escondido. Por isso que você não dá pra torcer pra nenhuma das personagens, né? Ou, na verdade, o filme brinca com as suas simpatias. Tem hora que o cara é tão engraçado, tem hora que o outro retraído sofre tanto, tal. E aí a violência dessas coisas vai escalando, né? E tem umas mortes até que divertidinhas. E tem o final maluquete. Poderia até ser melhor o final, mas assim... Olha, gente, para o nível da antologia Into the Dark, isso era só uma brincadeira? É uma hora e vinte de distração. Ele cai um pouquinho de ritmo no segundo ato, tá? Mas, de forma geral, eu gostei dos visuais. Eu gostei do comentário social, que é feito de forma bastante... Bastante... Assim... Não é respeitosa. Bastante nuançada, né? Porque, como eu falei, são... É a mesma pessoa, né? São faces da mesma moeda que estão se digladiando. Ambos são ruins ou psicopatas. Só que um expressa psicopatia escondida, o outro não. Então, eu achei legal essa sutileza. Essa é a palavra que eu estava procurando, tá? Então, assim, para os padrões da antologia Into the Dark, é um filme legal de terror. Agora, e se você já tem um grande repertório de filme de terror nas costas, como eu, que tenho 55 anos? Não vai acrescentar muita coisa, não. Na verdade, tem hora que dá até raiva dos diálogos e tal. Mas, para o Into the Dark, nossa, foi um episódio, assim, que eu falei... Nossa, que episódio bom! Sabe aqueles... Assim, estou ficando velho, estou me contentando com mais ou menos pouco já. Obrigado, novamente, pelos 10 mil inscritos. Já está... Fez o meu fim de semana muito feliz. Tchau e obrigado de coração, pessoal. Tchau e depois... Tchau!